o mano eu vim marquei com o cara aqui velho o cometão aí eu marquei com o cara aqui mano de do negócio que eu ia comprar aí eu vim aqui no aeroporto encontrar com ele né mano eu acho que ele trampa aí no aeroporto mas rapaziada se liga só mano a moto abandonada ali ó tem bagulho de carregar aqui ó a carregar carro elétrico em mano que doideira em tudo quebrado aqui ó tem uma Kombi abandonada lá atrás ó mostrar a moto ali que tá abandonada se liga só a área exclusiva para motos essa moto nem nem do Brasil é mano abandonada mano cg200 velho cg200 modelo não sei o que qual o nome artsum artsum as200 abandonada mano mesmo bagulho já tá aqui mó cota de enferrujado ó qual o nome que ó resistência chaco da Argentina mano ó galera da Argentina aí ó essa moto abandonada aí ó pelo menos é um adesivo da Argentina né mano se é da Argentina eu já não sei mas do Brasil não sei mas do Brasil não é mano esse modelo ó ó se algum mano tava de rolê pelo mundo aí acabou abandonando nela aí ó doideira né mano cara abandonou a moto toca aqui no aeroporto ó doideira né rapaziada é deve ser mano ela eu acho que ela tava com placa velho já roubaram a placa do bagulho mano esse cara no Brasil é foda né mano vou pesquisar sobre ela porque tá com marcas aqui ó que foi que foi retirado velho isso aqui ó o cara ia andar com uma moto sem placa né mano aqui ó ó e aí é isso aí mano o aeroporto aqui os cara abandona várias coisas mano ó e tem um carro uma um combo abandonado ali também mano vamos lá mostrar lá e a motoca tá ali mano me dá um cara mexer também né e mostrar aqui dois carros abandonado e a combi um pouco que é aquele outro ali e ficar desoi na motoca lá que eu passei de estar lá doideira né mano cara largos bagulho abandonado aqui já era fica por isso mesmo a combi aqui Vim da Moyangaba e tem o Citroën C4 aqui também abandonado SP Naranja qual é a Naranja? Naranja não cara, é SP Naran... é Naran... Naranjiba Naranjiba Citroën C4 Palace C4 Palace doideira né, os caras abandonam o bagulho assim mesmo e... e a motoca mano tá lá todo louco hein mano isso aqui é o terminal 1 rapaziada do aeroporto internacional de Guarulhos ó caraca, o bagulho é nave, olha mano não vai dar pra ver não, não vou tentar abrir né rapaziada não, os caras falam que estão mexendo né estão estando parados aí nós... nós não vamos mexendo, não abrindo né mano, não pode abrir é isso aí mano, vamos embora que... do jeito parece que vai... como aqui no terminal 1 do aeroporto internacional de Guarulhos caraca, a Kombi tá inteira hein mano o C4 ali tá tudo zoado já tá meio que... já era agora a Kombosa aqui aparentemente... é não só a traseira dela mesmo doideira né mano a gente fica imaginando o seguinte carai, o que será que... o que aconteceu pros caras largar aí né mano a história por trás será porque que os caras simplesmente largou tudo aí abandonou né tô de máscara rapaziada que eu tô no aeroporto eu tenho uns guardinhas que ficam ali pelo menos... acho que até agora ninguém veio aqui falar nada mas... tem tanto de máscara pelo menos né mano os caras já não... talvez não possa embaçar na sua né o metade tá ali tô esperando o mano aqui que eu comprei com ele na LX um suportezinho pra GoPro mano só que eu acho que ele não vai vir não já tem o potinho que eu tô aqui então vamos embora né eu peguei outra GoPro rapaziada eu peguei outra GoPro olha a motoca lá essa motoca não é do Brasil não mano então eu peguei outra GoPro eu comprei a bateria da China mano só que... como é que fala? ixi já tem mais de um mês e a bateria até agora não... não veio mano não chegou ainda bateria até agora não chegou aí eu acabei falando mano eu vi lá que tá na China ainda peguei e falei mano vou comprar outra câmera aí e já era aí eu peguei uma GoPro Hero 3 então o cometão tá ali ó tô esperando o cara aí mas acho que ele não vai vir não mano aí aproveitei e vi essas motocas mano pra quem me conhece sabe que eu gosto dessas paradas coisa abandonada então eu vi dali vim olhar ali mano e curto pra caramba essas coisas doideira né mano e é nóis rapaziada vambora aí tamo junto fui